Então, vamos para a nossa terceira aula. Hoje nós vamos discutir o uso de certos recursos que se tornaram bem comuns contemporaneamente, esses recursos via internet, e que eles podem ser excelentes ferramentas de pesquisa. Bem, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é um uso informal, recreativo, social, de um uso em relações de ensino aprendizado, produção de conhecimento e de pesquisadores. Então, explicando para você bem claramente isso, é o seguinte, tanto os blogs, como buscas na internet, por palavras-chave, quanto o Facebook, eles podem ser utilizados de várias maneiras, não existe só uma maneira de utilizar. Ou seja, normalmente a gente usa com uma finalidade mais recreativa, mais informal, mais social. Ou seja, você posta algum material que você não se preocupa com a fonte desse material, a origem desse material. Na maioria das vezes você não produziu esse material, além das fotos pessoais que você posta. E o seu texto muitas vezes não se preocupa, não somente com correção gramatical dele, mas com a relação entre as afirmações que são feitas e são escritas, essas relações com diálogo, com outras relações, essas citações com outras fontes. Ou seja, simplesmente, ou você copia e cola de uma fonte que já é pré-existente. E o objetivo, qual o seu objetivo ali? É entrar rapidamente em contato com as pessoas que você escolhe, ou em geral, que você queira dar uma mensagem, seja por meio dos blogs, seja por meio do Facebook. Agora, quando a gente usa essas mesmas ferramentas que são utilizadas para função informal, recreativa, em um outro contexto, daí as coisas vão mudar. Então, essa é uma coisa que às vezes não é percebida. O problema não está na ferramenta em si. Ou seja, a questão não é um erro, a questão é simplesmente o quê? Um diferente uso, uma diferente estratégia, um diferente foco, que nós já vamos detalhar isso. Primeira coisa é que a gente tem que ter muito em mente que quando a gente está trabalhando com conhecimento nas relações de ensino e aprendizagem dentro da universidade, a gente está trabalhando com conhecimento que ele é legitimado. Ou seja, as afirmações, elas procuram ser fundamentadas. Toda afirmação corresponde a uma justificativa. Mesmo que em um primeiro momento haja hipóteses, são lançadas, algumas ideias aparentemente parecem soltas, mas elas vão adquirindo um corpo através do quê? Das suas demonstrações, sejam elas dos vários métodos que nós já vimos, alguns deles no último encontro aí. Então, além das disciplinas, você tem no final do seu curso de graduação, no final de um mestrado, que é uma pós-graduação, e no final de um doutorado, você tem uma forma desse conhecimento ser legitimado. Ou seja, ele é institucionalizado, ele é aceito pelos pares, pelas pessoas que já foram, passaram por esse mesmo ritual de legitimação de conhecimento. Ou seja, se você está no final de curso, no final de mestrado, no final de doutorado, você apresenta um trabalho monográfico, ou seja, um texto escrito, com todas as características que nós vamos ver mais adiante, mas a gente já começa a antecipar que você vai ter que trabalhar com uma argumentação, você vai ter que justificar suas fontes, você vai ter que trabalhar com a relação das suas citações, ela vai comprovar com quem você está dialogando, e tudo isso é submetido diante de uma banca. Essa banca é composta por pessoas mais experientes que já passaram por esse mesmo ritual. E essas pessoas, elas vão, ok, ler seu trabalho, ver se ele está em conformidade com a linguagem, com as técnicas e com os procedimentos, essa transmissão de um conhecimento legitimado, tá certo? Eles vão fazer sugestões, vão fazer notas, vão apontar questões que poderiam ser aprofundadas, tá certo? Então, esse processo todo, ele é feito dentro de uma instituição credenciada, ou seja, uma universidade, um curso de graduação, uma pós-graduação, que eles passam por visitas periódicas do Ministério da Educação, ou hoje da CAPES, tá certo? Para ver se eles podem abrir, podem funcionar, ou seja, se aquilo ali, se esse processo está funcionando, se há condições desse processo funcionar. E essa defesa desse material, essa apresentação desse material de pesquisa aí, foi submetido para a banca, é feita uma reunião que é aberta ao público. Ou seja, tanto a banca quanto o público em geral, a presença desses dois grandes blocos aí, funcionam com o quê? A sociedade, e dentro da sociedade, a academia, eles estão dando um parecer sobre aquilo, eles estão dizendo, não, o que ele fez é correto, ou seja, no sentido de o quê? Não só seguir normas de citação de biografia, ou de organização do trabalho intelectual, mas também da importância das ideias, da construção da argumentação, ou seja, no final, nós temos o quê, hein? Existe todo um processo para legitimar esse conhecimento, né? E que, depois de tudo isso, há um documento, há uma ata, e depois há um certificado que o cara formou naquele curso. Então, esse conhecimento, que chega nessas etapas finais de curso, de graduação, de mestrado doutorado, eles vêm todo de um processo que não são simplesmente instantâneos ali, afirmações jogadas, há toda uma preparação, quatro anos para você, no mínimo, quatro anos e meio para você formar em uma graduação, dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado. Então, a monografia, a organização da monografia, a relevância da monografia, dos tópicos, tudo isso vai ser muito relacionado a esse tempo que você dispõe para fazer a tal da pesquisa. Esse é um primeiro momento. Depois desse material, esse material é disponibilizado pelos programas de pós-graduação, como se chama as PPGs, ou seja, disponibilidade de duas maneiras. Essa cópia, existe uma cópia impressa, esse material é impresso, ele fica dentro das pós-graduações e vai para as bibliotecas, ele vai ser catalogado, registrado, tudo, né? Esse mesmo material, pelo autor ou pela PPG, ele pode ser disponibilizado na rede virtual, ou seja, todo mundo vai ter acesso a esse material. Ou esse material depois vai virar livros e aí, dependendo de outra coisa. Um terceiro momento, esse material, dependendo da relevância e qualidade dele, ele vai ser lido, vai ser citado, vai ser reutilizado, vai ser transformado, vai ser impulso para novas pesquisas. E as pessoas que vão se apropriar dele, os seus novos leitores, até o próprio autor se torna um outro leitor do seu material, vai citar esse material de acordo com as normas que a gente vai aprender um pouco delas aqui, mais para frente. Então, nós temos aí um conhecimento que é legitimado, ou seja, ele passa por diversas etapas e depois ele chega para o grande público. Então, é bem diferente, por exemplo, de você achar que a arte é vital para a vida e você coloca no seu blog, entendeu? Você escreve frases, textos pequenos. Esse material é muito instantâneo, relacionado. É um insight, não tem nada de errado ou de correto, não está dentro dessa lógica, entendeu? É uma outra lógica, ou seja, você quer um contato direto com as pessoas que fazem parte da sua comunidade, pessoas que visitam o seu blog, visitam a sua página no Facebook, ou você quer jogar para o mundo isso, e você não tem nenhuma preocupação, e nem deve mesmo, com toda essa rede de pessoas que vão desde os seus professores, desde os seus colegas e que vão produzir o conhecimento. Então, o conhecimento é produzido e ele é legitimado. Já um dos grandes problemas que a gente tem ao consultar materiais na internet é que a gente não sabe de onde veio. Por isso, nós temos um outro momento, a distinção entre os modos de consulta e internet. Ou seja, nós temos uma consulta informal e você pega palavras, nomes, coloca lá nas buscas, nos sites de busca, entendeu? E daí você vai vendo as ocorrências, você vai clicando nas ocorrências e daí você acha interessante aquele material, você copia e cola e coloca no seu blog, ou coloca no seu site, coloca lá na sua página no Facebook, entendeu? Você, às vezes, nem lê todo esse material, você não vai checar se aquilo ali é certo ou errado, está certo, né? O Wikipedia, por exemplo, que é muito utilizado, ele tem vários problemas, porque muitas vezes datas estão erradas, as afirmações estão erradas, muitas vezes o Wikipedia brasileiro é simplesmente uma adaptação do Wikipedia americano, então vai no Wikipedia americano. Então nós temos vários desses problemas de um descontrole dessas informações, ou seja, as informações estão jogadas aí e ninguém as controla mesmo. Ou seja, o controle aqui no sentido de todo um processo de exame, verificação desse material e atestação desse material, ou seja, dá para acreditar nisso? Ou seja, é realmente confiável isso? Então, uma consulta informal não está preocupada com isso, é um pacto que você faz, ou seja, eu quero simplesmente me divertir, usufruir, eu quero realmente, simplesmente, ter um acesso imediato, rápido, instantâneo ao material. Por outro lado, nós temos que na mesma internet você pode ter um outro uso, um diferente uso, que a gente pode chamar isso de uma consulta orientada, ou seja, uma consulta que tem um outro objetivo, ou seja, há prazer em conhecimento, você usufrui do conhecimento, mas você tem maneiras diferenciadas. Para tanto, a gente tem duas estratégias básicas aí para você ter uma consulta orientada, você já sabe o que você quer fazer. Primeiro, você pode começar a buscar por meio de alguns endereços que já são previamente conhecidos, que as pesquisadores usam, que as pessoas que estão em busca de conteúdos mais verificados, elas vão acessar esse material. Primeira coisa, nós temos sites de instituições, ou seja, por exemplo, a Abras, que é a Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Articênica, que nós já vamos entrar. Ou seja, todas as pessoas que pesquisam e pensam articênicos no Brasil, elas se filiam a essa instituição. Então é importante. Cada área tem um portal, um mega site, que está relacionado a uma instituição, que a função dela é congregar, reunir os pesquisadores de diversos lugares, com diversos objetivos, e estabelecer um fórum. Ou seja, um encontro onde as pessoas trocam as suas pesquisas, aprendem um com o outro aí. Então, uma maneira bem interessante é você em sites de instituições, blogs, sites de pesquisadores, ou seja, uma pessoa que já passou por todo aquele processo que nós vimos lá, de legislação dos conhecimentos, quando ela vai abrir um blog, ela pode ter o blog pessoal dela, ela pode ter a página do Facebook dela, mas também, muitas vezes, ela é um professor universitário, ela é um pesquisador associado a uma instituição, e ela quer se valer dos recursos da internet para... Como, muitas vezes, as publicações demoram muito tempo, publicações de livros, de artigos, entendeu? Ela quer, muitas vezes, disponibilizar a sua produção, ela quer disponibilizar material que ela dá aula, então ela quer ter um contato mais imediato. Ou seja, a relação de instantaneidade que existe na consulta informal, agora é utilizada nos pesquisadores, nos seus blogs, nos seus sites, com outras funções, ou seja, de transmissão e troca de conhecimento. Depois, isso é uma primeira, ou seja, ir atrás de endereços que já são mais comuns, ou seja, que é um vocabulário de endereços que são mais comuns em cada área aí, né, que você trabalha. Já que depois você fica mais experimentado, assim como o livro chama livro, ou seja, você lê um livro, tem bibliografia, você vai atrás de bibliografia, então você já começa a ser mais seletivo em relação ao site. Você já vê que tem alguns sites de busca, alguns portais que abrem para outros portais. Então você pode realmente começar a fazer pesquisas aleatórias, mas você já vai saber filtrar, né? Você coloca a palavra-chave do tipo de objeto de pesquisa que você está querendo chamar, por exemplo, cultura popular. Aí você, pela cultura popular, você vai ter muitos sites, muito material, entendeu? Mas daí você já vai conseguir filtrar, fazer uma filtragem, mesmo usando busca aleatória. Então essas são as maneiras que nós temos de trabalhar. Vamos agora nos valer de alguns exemplos técnicos dessas buscas na internet. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é esse portal da Abraça. A Abraça, Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, ela tem encontros anuais, um ano é o encontro técnico, um encontro para preparar para o Congresso, e depois, no segundo ano, é o encontro grande do Congresso. As pessoas que participam são pesquisadores, artistas, artistas-pesquisadores, estudantes de graduação inscritos que vão apresentar trabalho de iniciação científica, estudantes que podem se inscrever livremente sem apresentação de trabalho, estudantes de mestrado, estudantes de doutorado. Então, aqui reúne vários materiais que nós temos aí. Na coluna aqui, no menu dela aqui, da esquerda, você tem o menu de notícias. Então, é bem interessante que você tem chamados para a aplicação de revistas, daí você vai lá, você pode ver revistas, várias revistas que estão sendo lançadas ou que estão sendo relançadas aí. Você tem encontros, seminários, é bem interessante você, porque a Abraça tem um encontro, esse mega encontro da área, da área não, desse campo de pessoas de dança, de dramaturgia, de pedagogia, do teatro, ou seja, são as mais diversas áreas, que nós temos aí. Mas você tem pessoas que se reúnem, formam outras associações, outros grupos de pesquisa que produzem eventos, colóquios, congressos. Então, você tem vários seminários, simpósios, onde você pode também participar. Você clica aí num deles e você vai ver as informações para você participar. Então, tem as informações sobre as reuniões científicas, tem as publicações, ou seja, os anais, os congressos. Os anais são justamente o quê? Você tem os congressos e depois os trabalhos apresentados, eles são reunidos e esse livrão, os anais, é lá que você vai ter uma ideia de como aconteceu o congresso. Uma coisa interessante da Abraço é que ela é dividida atualmente em grupos de trabalho, que se chamam de GTs, onde cada um, é como se fossem as gavetas, ou seja, onde cada um vai ver o que interessa. Então, você tem pessoas que trabalham com teatro de rua, estudos da performance, etnocenologia, história do teatro. Então, você tem vários grupos aqui. Você tem como se associar e você tem acesso às publicações aí. Quando você é associado, você pode, aqui, vindo nesse lugar aqui, ter uma senha no qual você vai ter acesso às publicações. Então, é realmente muito interessante você ver, porque aqui é o site de reunião dos pesquisadores em artes cêntricas e você vai ter contato com o que eles estão fazendo e os informes dos eventos. O outro site que eu gostaria que vocês vissem aqui é o site da plataforma LATES. A plataforma LATES é uma plataforma ligada ao CNPq, que é o órgão governamental que reúne os pesquisadores de todas as áreas, letras, biologia, química, física, medicina, artes cênicas, todos estão aqui. Existe um cadastro desses pesquisadores que é a plataforma LATES. E é bem interessante você saber usar essa plataforma LATES para a sua pesquisa, porque você tem duas maneiras de procurar. Vamos fazer aqui o Por Busca. Você pode digitar por nome, vamos digitar o nome aqui, vamos digitar o meu, para vocês terem uma ideia de como acontece isso. Você tem um menu aí, você pode procurar por doutores, por demais pesquisadores, estudantes, técnicos, todo mundo que faz pesquisa, obrigatoriamente ele cadastra aqui pesquisas que são oficializadas, que são registradas, pesquisas registradas. Então vamos dizer que você, aqui, está meu nome, aí você tem, você abre o currículo e você tem um resuminho do currículo da pessoa lá, você tem a formação dele, aí você tem, por exemplo, na área aqui, textos que ele publicou, aí o que você faz? Você vai, seleciona isso aqui, esse título, disso aqui, e pesquisar, você coloca lá, vou achar, olha lá, você achou aqui, esse artigo, aí você vai e baixa ele para o seu computador, salva ele para o seu computador, tá? Então isso também é uma maneira de você buscar materiais para você não comprar, entendeu? Assim, aí pronto, aí você está com o artigo disponibilizado para você ler em sua casa, então você economiza tempo para fazer isso na sua própria casa, então isso é uma das maneiras, ou seja, você vai, abre o currículo de alguém e vê lá os artigos que publicou. Outra maneira de você ver isso, se você não sabe o nome da pessoa, se você está interessado em um tema, vamos trabalhar, por exemplo, com circo, circo, então, você quer ver todo mundo que trabalha com circo, então você tem as pessoas que trabalham com circo, aí o que você faz? Você vai, abre o currículo dela, e você vê as coisas que ela publicou e também tem o e-mail delas, muitos dos currículos, então se você quer entrar em contato com ela, tem um texto que você não conseguiu encontrar, tem um texto que você está afim, você entra em contato com ela, vê se ela pode disponibilizar, se você quer pesquisar com ele, se você quer entrevistar ele, daí você pega a pessoa o e-mail, se você não consegue e-mail aqui, você pode ver, por exemplo, essa pessoa estuda numa universidade X, vamos lá, Arte Cênica da Universidade de São Paulo, aí o que você faz? você vai lá no site da Universidade de São Paulo, você vai lá no departamento que ele trabalha, digita lá e vai buscar o e-mail dele, então a plataforma Lattes, ela pode ser usada de duas maneiras, pelo modo de busca de nome, você pode ir atrás do pesquisador que você conhece, agora, e pelo modo de assunto, você pode ir atrás das palavras e dos temas que você quer pesquisar, então, as universidades, elas reúnem a sua produção em alguns repositórios institucionais ou, o que a gente chama de bancos de tese, dissertações, por exemplo, na Universidade de Brasília, nós temos um repositório institucional da Universidade de Brasília, onde você tem várias maneiras de acessar os materiais produzidos pelos pesquisadores da universidade, então, você tem dividido pelos centros, aí você pode ir por meio do autor, do orientador, do título, do assunto, do tipo de documento, vamos ver que você queira trabalhar com o circo, vamos ver se essa palavra tem, cultura popular, são palavras chaves, cultura, po, vamos lá, aí você já tem um menu de cultura popular, geral, que é o, é o, você tem já as especificações do Brasil, o carnaval, um tipo de manifestação popular, você tem sobradinha do Instituto Federal, aí o que você tem? Você tem um texto aqui que foi apresentado em 2012, é um trabalho de o quê? De reconhecimento de notório saber, isso é um artigo, aí você apresenta aqui, perto de PDF, e você tem o material disponibilizado para você ler, para você trabalhar. Então, os repositórios institucionais, eles têm não somente teses, doutorado, ele tem projeto de final de curso, vamos ver aqui teatro, vai trabalhar com resultados, vamos trabalhar com 30 resultados por página, vamos lá, teatro, o que nós temos aqui de teatro disponibilizado? Vamos lá, de novo, vamos lá, em teatro nós temos o maior, o ordenador maior, entendeu, é mais genérico, daí você vem o quê? Teatro Brasileiro no geral, teatro Brasileiro no império, aí você tem as técnicas, você tem várias modalidades, teatro de boneco, teatro de educação, teatro de história, teatro na política, técnicas, vamos ver aqui, teatro de bonecos, então você tem aqui um trabalho, vamos ver que trabalho é esse aqui, esse trabalho aqui foi defendido em 2009, é o quê? É uma dissertação de mestrado, vamos voltar lá, ver por exemplo, técnica, teatro técnica, vamos lá, ó, dançando com peixe vermelho, processos composicionais, essa aqui é uma dissertação de mestrado também, então você pode, você demora um tempo aí, ó, esse aqui foi no que eu orientei, tá aqui sobre dramaturgias, que é bem interessante, da Laura, então você tem várias maneiras de você buscar aí, indo nesse, outra coisa que você pode ir nesse depositário aqui, é por tipo de documento, né, olha aqui, artigo, dissertação, tese, trabalho, e também você pode ir para o departamento, então vem artigos em periódicos, livros, capítulos, trabalhos, apresentações aí, então esse é uma das maneiras, um site de artigos, que é o JSTOR, que é uma base de dados, e você vai aqui na busca avançada dela, aí você vai por autor, por título, você quer o resumo ou o título, vamos dizer que a gente quer o título aí, performances, aí você quer o que? Artigos, você quer livros, vamos dizer que a gente queira só artigos, que é o melhor aqui, né, você pode ir, em alguma dessas áreas, por exemplo, a de arte, história, mas como performance, é um conceito que está em várias áreas, nas ciências sociais, na educação, história, até na administração, no esporte, então, vamos ver que a gente queira ver o que tiver aí, então, você faz a pesquisa, o conceito, e vai aparecer vários artigos aí, várias modalidades, agora todos eles são em inglês, isso aqui é realmente um dos melhores que a gente tem, ele é acessado por base dentro da universidade, a gente quer ver do artigo mais novo publicado para o mais antigo, então, você apresenta aqui, você vê como essa questão de performance está em várias áreas, você vê em vários conceitos, e daí você pode dizer, isso aqui é mais de um por páreo, tudo, né, e daí você, vamos dizer que você seleciona um artigo que você queira aqui, por exemplo, aqui, esse aqui sobre linguagem, performance, que você queira trabalhar, você seleciona ele, e você tem aqui a possibilidade de baixar ele para o seu computador, tá, ou salvar a sua citação para depois ler mais tarde, uma das coisas que também nós temos, são alguns sites bem interessantes, que são relacionados a alguma área que você vai, na medida que vai passando o tempo, você vai colecionando, você vai falando o seu repertório dos sites que você acha interessante para aquilo que você se preocupa, por exemplo, eu trabalho muito com cultura clássica, ou seja, com Grécia, com Rome, com a recepção, então, por exemplo, tem esse site, que é o Perseus, é um projeto onde todos os textos, tragédia grega, de filosofia, entendeu, eles estão disponibilizados, então eles estão disponibilizados, eu vou lá, no texto, né, vamos dizer que eu queira ler, Agamemnon, que eu queira ler alguma obra de Esquilo, de Aristóteles, de Platão, algumas coisas dessas, porque a gente trabalha sempre nessa interface aí, então, por exemplo, eu quero ler aqui, o Agamemnon, o início dele, ele está aqui, então você vê, isso aqui não é simplesmente, para quem sabe grego, mas, por exemplo, olha só, você vê como é que é os textos antigos, eles eram escritos em versos, você vê que esse verso aqui, ele tem uma regularidade, porque essa parte aqui, é a parte do mensageiro, e ele está, é o verso, são os trímetros iâmicos, que são relacionados, a um tipo de ritmo, que é relacionado, a fala, ou seja, a um contato verbal, então, sozinho, ele está, ele está anunciando, depois você pode ver, e daí você tem aqui, a tradução dele, desse mesmo texto aí, você aperta e é traduzido, os deuses, eu peço que me livram, os trabalhos, já duram anos, então, você tem a possibilidade, de ter o que, o texto original, para você entender, algumas coisas, e você pode load dele, e você pode colocar, os dois lado a lado, você tem o texto no original, grego aí, e você tem, então, eu gosto muito desse site, outra coisa desse site, você aperta, por exemplo, na palavra, e você vai ter o que, a parte gramatical, o estudo dela, para quem for trabalhar, com a linguagem, ou, você muitas vezes, está querendo, o significado de uma palavra, você não conhece muito bem grego, mas sabe a tradução aqui, e você tenta trabalhar, com uma aproximação aqui, ver uma palavra, que você acha importante, alguma coisa dessa, uma iniciação, esse processo de pesquisa aí, outra coisa, você pode ver, a contagem dos versos, que é muito importante, e quanto mais alguém fala, mais exemplo tem para ele, e aqui você vai vendo, e você está no momento, é a linha, é a linha, que você está seguindo, a divisão de sessões, então, a peça é dividida, nessas várias sessões, nesses segmentos, aqui, é muito interessante, você observar, isso aqui, dá para ter várias implicações, de estudo, outro site, que eu gosto, é por exemplo, se você vai montar, a gamena, então, o que nós temos aí, você tem esse site, que é um site, de uma database, ou seja, um banco de dados, de performance, de peças gregas, e romanas, que foram feitas, eles começaram na Europa, entendeu, então, eles registram, desde o renascimento, eles tentam, qualquer montagem, em qualquer lugar, de uma montagem, de peça grega, então, você tem aqui, esse registro, aí, é anunciado, vários eventos, também, que estão acontecendo aí, e você pode, fazer, uma pesquisa, no banco de dados dele, digita, por exemplo, o nome do autor, ou digita, o nome da peça, e daí, você vai, tentar, observar, quando essa peça, foi apresentada, e vamos ver, essa aqui, essa peça, que data que você quer, vamos dizer, que você, quer tudo aí, entendeu, daí tem, aí, dependendo do tipo, de pesquisa, que você está fazendo, vai apresentar para você, vai ter o programa da peça, vai ter fotos dessa peça, dessa montagem, por exemplo, se você está montando a gamenum hoje, você pode comparar, com outras montagens de a gamenum, o que eles fizeram, a montagem, a coreografia, a cenografia, e você pode, estabelecer um diálogo, entre esse, então, são as várias fichas, e são vários lugares, a gamenum na Itália, a gamenum na Grécia, a gamenum na França, aí você vai lá, e veja, informações de produção, tudo, entendeu, então, é bem completo, esse catálogo, é uma das coisas, que eu gosto, de pesquisar, bem, terminando, esse nosso encontro, é uma coisa, que é fundamental, que vai ser o exercício, dessa semana, justamente, são quem? Os blogs, como nós vimos, os blogs, blogs ou páginas, eles podem ser usados, de outra maneira, que só uma maneira, mais informal, eu vou apresentar, para vocês, alguns exemplos, por exemplo, eu orientei, uma disciplina, em 2012, um blog de diplomação, que essa disciplina, serviu, entendeu, para quem? para um contato, não só, com os alunos, mas com os alunos, entre eles, ou seja, eu, por exemplo, passar, por exemplo, essa postagem, que eu fiz aqui, como é que se faz, uma pesquisa, o tema, como é que vai ter que ser envolvida a monografia, quais os sites, isso aqui, esse material que eu escrevi para essa turma, agora eu estou usando para vocês, eu estou usando para essa nossa aula aqui, então, esse foi um dos blogs, foi uma das postagens desse blog, mas tinha, por exemplo, os relatórios, o que as pessoas estavam fazendo, as ideias, registros de aulas, uma coisa que eu fazia, é o seguinte, as pessoas registravam algumas aulas que eu dava, e depois postavam para que todo mundo tivesse, então, realmente, os blogs, eles podem servir, de uma maneira, por quê? para a interação entre todos os integrantes, uma disciplina, ou de um processo criativo, então, esse foi um dos blogs que eu trabalhei, por exemplo, um dos blogs que eu fiz agora, foi um blog de processo criativo, foi uma disciplina que eu dei, que eu ministrei essa disciplina aqui, e essa disciplina, cada integrante da disciplina, os integrantes da disciplina, desenvolviam blogs de pesquisa, entendeu? Então, você tinha esse blog, onde eu ia dando, como é que se usa, como é que se fazia monografia, como é que se fazia pesquisa, de processos criativos, como é que se usava um tutorial, de PowerPoint, temas, discussões em sala de aula, fora de sala de aula, então, eu ia postando, ou seja, todos tinham um material em comum, mas também, cada um deles, tinha um blog, ou seja, então, um blog abriu para um outro blog, então, você tinha, é uma disciplina de processos criativos, e cada, os integrantes da disciplina, os estudantes, eles se dividiam em grupos, e cada grupo, ele acompanhava um processo criativo, e eles iam falando sobre o processo criativo, postando vídeos, observações, ou seja, eles iam produzindo conhecimento, eles não iam colando e copiando de outros materiais, eles iam produzindo materiais a partir dos seus próprios processos criativos, então, ia gerando blogs a partir de blogs, então, e isso é uma maneira, então, eu tenho alguns aqui que eu trabalhei, eu tenho, eu venho usado isso regularmente, aqui está dizendo, 2010, mas, desde 2008, eu venho usando esse tipo de material em várias disciplinas, aí, essas várias temas, e, durante essa terceira semana, você vai construir um blog, e as informações vão estar na página do curso, ok? e aí, Legenda Adriana Zanotto